Jogar de elizezinha, rapaziada, elizezinha é free elo, mano. Link do Discord é só pra sub, não. É que quem é sub consegue ganhar a tag de sub no Discord, tá ligado? Bora, seriedade. Bora, bora. Se eu perder pela Lorde Semi de Jarvan, já vou... Já vou... Calma, relaxou, relaxou. Pô, se tu ruxar Tiamat não é bom nessa matchup? Declina, tipo, rapidão. Pô, o Julio é um animal, joga bem de ver o Koz, mano. Joga, joga. Ele é mono, né? Melhor ver o Koz do Brasil, velho. Cara, é bravo. Ah, o Jarvan tá aqui, já. Pô, o Lorde Semi tá mandando a gameplay do aqui, não, velho. Tá na esperança, tá na esperança. Cara, pior que farmar não é ruim, não, hein, velho. Ele vai ficar dando esses ganks aí manjados, velho. Vai perder muito tempo. Ele só fala de gank level 2, né, velho. Se não romfar, tu tá bem atrás. Pô, vou matar ele. Ah, dá pra matar, dá pra matar. Pô, você pode dar a cara aí pra puxar que eu tô aqui. Pô, eu acho que ele tá aqui, eu acho que ele tá aqui. Não liga. Eu tenho flash. É, ele tá aqui, ele tá aqui 100%. Deixei? Vou só flashar. Vou só flashar. Ok, vai no Jarvan, vai no Jarvan, 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 Jarvan. Tem rapel? Ah, tive que ir, tá. Caralho, mano. Se eu flasho o combo e tu dá flash casulo acerto, eu acho que a gente dá um IK, né, né? Eu não entendi que o meu casulo não pegou ali, velho. É porque E flash de Elisio, tá ligado? Isso não funciona, né? Eu dei E flash? Eu não dei flash E? Aham, tu deu E flash. Por isso seu casulo saiu e, tipo, seu casulo passou pelo teu corpo, tá ligado? Ah, foi mais bem de mim, velho. Esquenta não, velho. Ah, o maluco tem Gnite lá, velho. Isso é um perigo. Ah, comecei a subir agora. Corre, meu querido. Vai ser um game um tanto quanto difícil. Bom, meu flash volta em um minuto. De flash eu boto fé que a gente ganha 2x2 se a gente jogar bem. Freeza no mid. Ah, vamos lançar a braba aqui, velho. Consigo. Isso pode dar pra ripar um dive aqui, velho. Ah, a gente só virar neles, bota o fé. Ah, vai ter big wave mesmo. Bom, zero, mano. Ah, só adenar wave já é bom. Só adenar wave já é bom. Não, tá. Isso foi clean demais, pô. Então, demo over pra negar um wave, pegar um face. Oh, achei eu tô, achei eu tô. Eu vou pegar a arauta aqui, velho. Vai que tá? Só pega, só pega. Eu não entendi, não. Amigo, amigo. Eu juro que... Brother. É brother. Cara, esse maluco aí tá bebendo na quarentena, velho. Não é possível. Ah, ele tá indo aí pra você. Eu tô indo, anyway. Não faz nada aqui, velho. Ô, ultimado, velho. Cuidado que ele tem, ultimado. Ih, tá um luck. Bom, beitado. É isso, então. Vai de caixa aí. Tu ainda saiu vivo. Quem pegou o Aralto? Meu Deus. Ó, o Aralto também. Ah, me fudei. Acabou? Acabou, velho. É, a gente é bustado, velho. Caralho, bustado demais, velho. Caralho, pior que os três. Três pra teto. Ninguém lembrou do bagulho. O pior que eu não lembrei também. O pior foi o Renekton passando pelo top. Ah, eu posso começar a descer agora. Eita, nice. Oh, meu amigo. Flash? Vamos lá aqui, velho. Não, tem. Oh, tem ult aí? Tem aqui. Matei o meu aqui, se pá. Nice. Eu tenho o Kazu. Ó. Não, bem nice, bem nice. Cuidado, cuidado. Tome cá. Mano, mas da onde que ele tinha visão? Tô saia apenas. Esse maluco não tomou aí cá, velho. Não, não. Calmou, calmou. O Pyke vai tá aí, Pyke vai tá aí também. Ele tá sem flash, tá sem flash de arma. Bom, tô indo aqui, velho. Tudo sob controle, quer dizer, mais ou menos. Ah, velho. Eu acho que eu ainda mato. É isso, matei. Nice, 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 nice. Bom, bom demais, bom demais, bom demais. A gente mata os quatro, eu acho. Ih, é brilho, velho. Ah, amigão, amigão. Não, tá suave, então. Quer fazer? Ih, trole. Ih, rapaz. Ih, acho que eu trole. Tão pra ele, Tão pra ele, Mocos. Meeeee... 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 Eita. É isso, safe, 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 safe. Nossa, vai dar uma caca. A gente tem um... Ah, velho, o que eu tô fazendo, cara? Eu vou atualizar o Valorant aqui, velho. Só faz isso aqui. Ele vai tentar roubar, hein? Ah. Afoca ele aqui. Nice, nice. Ó o que? Ó o Bard? Ah, velho. Pra que isso? Tô enro. Ah, ai. Fiz igual tu, velho. Safe. Consegui desviadar ult dele, velho. É, nice. Boa. Ah, o Bard flechou, Bard flechou. O jogo podia tá padrão, velho. Tá bonitinho, mas tá... Tá nice, tá nice. A gente pegou o Drake ainda, mano. Foi muito nice. Vai quebrando a pink aqui sem visão. Vou morrer aqui, velho. Ah, é pra que, né, velho? Pra que, velho, fazer esse tipo de coisa? Suave, tá suave. Pegar essa torre aqui, só vaza, puxa side de novo, e é nice. Esse cara quer muito morrer, velho. Ah, ele tá dando over, velho. Não tem nada de objetivo, então matar ele é suave. Ou, no CNASH, na real. Não, os caras não fazem também, velho. É, não. Ah, se eu morrer aqui... Ah, você não vai morrer. Confiamos em você. O Brasil tá com você. Ah, se eu tivesse flash, mata esse maluco. Tomei alto que... Mori. Ih! Só sai, só sai, só sai. Ruizão, ruimzão. Matar, só agradece. Poxa, tem game disso aí, hein, mano. Olha o Israel sem flash. Por favor, Renec. Só você pode salvar ele. Tem um Israel aí, todo caguete. Pô, esse daí dá Nash, hein, cachorro. É? Tô indo já, então. Certeza, certeza. Matar esse sem vergonha aí. É, o cara telou? Olha o Xenho, ferenda. Oferenda, 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 oferenda. Boa, boa, família. Agora é só fazer em 15 segundos, né? Pro Pyke não chegar aqui. É, só isso, só isso, só isso. De resta, assim, também trex. Imagina o Pyke chega e dá um penta aqui, velho. Cara, eu não duvido, não, mano. Eu já vi esse filme, já, velho. Mano, eu tenho flash, velho. Ai, velho. Moeu já. Só moeu, só moeu. Pega o Aronga ali, velho. Não give o Aronga também. Não, não, não tem como. Ei, Renatão, já deu, irmão. Tempo. Ele quer a briga, velho. O negócio dele é... Ah, o quê? Ah, o cara me deu dano estunado, velho. É, só correr pro abraço. Oh, oh. Eu errei tudo, velho. Nossa, eu errei tudo, velho. Não, não, tá só, viu? O seu trabalho já tá feito, irmão. Matar ele era o bônus. Ah, foda-se, velho. 140 de gold, velho. Era uma fácil de pegar ela com a tapa. Mande o gol! Nossa, não, mas tudo isso foi pra pegar o flash do Bart. Só esqueceu de falar, né? O Urf. E forçar o Baron, velho. GG. Partiu. É isso, é isso, é isso. Oh, na real o cara tá trolando aqui, velho. Ai, me ajuda! Isso é Nash, viu? Me ajuda, me ajuda. Ai! Aralho! Não, não, não. Ô, tu morreu depois desse rapel aí, é sacanagem. Mano, pior que eu tomei a ult, velho. Eu não desviei. O que parecia tá perdido, na verdade, tava tudo sob controle. Tava, exatamente. Tipo aquele filme da Sessão da Tática. É isso. Fui e vira a volta. Eu até vi um filme, velho, que o cara se fodeu o filme inteiro, velho. Mas no final ele conseguiu o que queria. Ainda bem. Achei que deu o filme inteiro, final. Continuou fudido. Ah, vamos aí, velho. Ah, vamos aí, vamos aí. Ah, ele aqui, ele aqui, ele aqui. O Izzyu tá dando base, pô. Pode dar chase, pode dar chase. Beleza, reflexo em dia. Caraca, velho. Por favor, cara. Ah, tá de boa, velho. Já vou dando a volta aqui pro dive, velho. Pior que dá pra dar uma brincada aqui, velho. O Pyke tá resetando agora. Olha o Lorde de Semi. Tem como me ajudar? Para. Não, não tem não, não tem não. Oh, dá pra matar esse maluco aqui, esse pá. Julião, animal, vai de caixa também, velho. Oh, que velho. Só faz, só faz, só faz, só faz. É, esse maluco é muito abusado, velho. Meu Deus, ele vai roubar. Não vai, não vai, não vai. Confio no seu potencial. Boa, boa. É isso, tudo nosso. É, oferenda, velho. Dona, 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 dona. Oferenda, oferenda. O Pyke tá vindo aí, velho. Só corre muito. Você acha que a gente pega inib mid com isso? Mano, eu vou só dar flash encheio aqui no Pyke, velho. É, tá sem GA e sem flash também. Ele não tem nenhum disable. Ele vai engajar, vai engajar. Olha o Julião animal. Vou segurar o Pyke, velho. Tô no Ezreal, tô no Ezreal. Ah, quer. Pyke gosta do Ezreal. Ah, eu fiquei full no Ezreal e no coisa, no bard. Boa, bom. Boas zonas, ó. Eita, reforma tudo, infelizmente. Só, só a gente, velho. Não, não se mata. Oh, que isso que é, sem esse, sem esse. Se não se matar agora, é nosso. Que isso. Esse cara não tem flash, não tem flash. Tá, full diesel. É isso. É GG. Cara, eu vou ser sincero. Eu acho que a gente não ganha isso. Não, não ganha, velho. Mas tamo aqui na luta, velho. Ah, é só... Ah, sei lá, velho. Se os caras se matar aí, aí mata os caras e é isso. Bom, acho que isso é sinônimo de Drake, bota fé. Nossa, o Pyke vai tá vivo. Eu já vi esse filme, mano. Não, não, não. O Drake cai muito rápido. O Drake cai muito rápido. E o Drew é 15. Não, o Drake cai rápido. Drake cai rápido. Eu também caio, velho. Ih, deu merda. Ah, tá suável. Ó, smite em 5. Só vai fazendo, só vai fazendo, só vai fazendo. O Julião The Animal ali. Julião Made The Good, hein, velho. O Renekton e o Julião ali acabaram com a raça dos caras. O Lorde entrou. Não, bora, né? Caralho, que gameplay que a gente tá apresentando aqui hoje, hein, velho. Ó o Lorde C.M. lá, velho. Já falou foda-se, velho. Já tá na intriga. Já aceitou que perdeu. É tudo mind game, pô. Só a bora de reset, a gente grupa. Ele tentou roubar todos os objetivos que deu. Chegou esse aí e desistiu. É. Foda, hein, Seme. Que azar. Cara, agora que eu vi, o Renekton tá dando um V9, pô. O moleque tá 20 barra 1, velho. Não, o cara fez um V9, velho. Aí eu troll... Aí a gente troll... Tipo, você não trollou. Eu acho que você foi na... Que isso, velho. E ganhamos sem merecer esse aqui. Não, esse daqui foi na força do ódio, mano. Falando por mim, assim. Não, não. Eu também mereci, não. Ah, velho. É isso aí. Um, um, um. Por fim. Não temos mais nenhum. A boa, eu acho. Qual que é a boa? A gente lançar um LeBank Chaco, tá ligado? Um bagulho bem nerd, assim. Trollhos, trollhos, trollhos. Ah, pode ser. Vamos ver. Bora, bora dar uma tentada na próxima. Ah, mas X1 também vem forte aí, hein, velho. Passa uma ad aí, rapaziada. Quem for sub aí, mano, já vincula a conta no Discord. Quem não é sub, já dá o sub, né, rapaziada. Voltando pro top 1, hein.